Olá, tudo bem? Você deseja mudar de vida? Ser dono do seu negócio, do seu tempo, sem precisar de um ponto fixo? Trabalhar o tempo e a hora que desejar. Venha ser um empresário Viver Company. Faça como milhares de pessoas que estão mudando suas vidas com essa oportunidade. Seja um empreendedor Viver, trabalhando por conta própria e sem precisar bater o ponto ou prestar conta a ninguém. Afinal, aqui você é o seu chefe. Já pensou que maravilha? Venha ser livre! Não precisa ter experiência, escolaridade ou nível superior. Basta querer e se esforçar. Pode exercer esse negócio nos seus tempos livres ou o tempo que desejar, até mesmo de sua casa, se assim preferir. Se você não sabe vender ou liderar equipe, fica tranquilo, porque nós temos treinamentos onde você aprende os passos iniciais para se tornar independente e até um brilhante líder diamante. Então corre! Clique aqui nesse link abaixo para dar os primeiros passos para a sua independência. Clique aqui nesse link abaixo para dar os primeiros passos para a sua vida. Clique aqui nesse link abaixo para a sua vida. Clique aqui nesse link abaixo para a sua vida. Clique aqui nesse link abaixo para que esteahi dia. Legenda Adriana Zanotto 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 Nasceu com o objetivo de proporcionar às pessoas a oportunidade de realizar sonhos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto